E o povo como está? Tá com a corda no pescoço É o título popular Deixa a carne e vai o osso Mas a vida dessa gente Aposto que está um colosso Mas da fruta que eles gostam Eu como até o caroço Mas da fruta que eles gostam Eu como até o caroço Vivo levando rasteira Levando canseira com pires na mão Jogo de cartas marcadas Os nossos problemas não tem solução Tanta conversa fiada E a grande virada não passa de esforço Mas da fruta que eles gostam Eu como até o caroço Mas da fruta que eles gostam Eu como até o caroço